Meus olhos famintos Não se cansam de te acariciar Procuram sempre um novo ângulo Pra te admirar E sonham mergulhar na sua boca de vulcão Provar todo o calor que há na sua erupção Escorregar nos rios claros Das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido Que brilha em seus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção do que é ter A noção do perder Se um dia eu fui Alegria ao te conhecer Agora canto porque sinto a dor De não te ter Meus olhos famintos Não se cansam de te acariciar Procuram sempre um novo ângulo Pra te admirar E sonham mergulhar na sua boca de vulcão Provar todo o calor que há na sua erupção Escorregar nos rios claros Das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido Que brilha em seus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção do que é ter A noção do perder Se um dia eu fui A alegria ao te conhecer Agora canto porque sinto a dor De não te ter A noção do que é ter